Deixa meu vento te levar para um novo lugar É onde tu não sabes, é uma novidade É parte do que eu prometi e não precisa entender Pois eu serei com você, te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento e a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada Está chegando uma novidade, uma novidade E não precisa entender Pois eu serei filho com você, te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento e a minha graça não se apartará de você Deus está dizendo, está chegando novidade do céu para a tua vida neste momento E você não precisa entender nada, viu? Pois Deus, Ele será com você Deus vai te encher de sabedoria Deus vai te encher de conhecimento Deus vai mudar a tua vida, a tua história Você crê? Então diga amém Recebe em nome de Jesus Deus vai te encher de sabedoria Juntos Juntos